as melhores tendências em bolsas para a próxima estação em dólar chegou ao grande momento esperado das tendências de bolsas as bolsas são ótimos investimentos e dão um upgrade eleva o nível do nosso look e vamos combinar que fazer essas escolhas com muito mais certeza e confiança de estar escolhendo as bolsas que são apostas certeiras que já são tendências consagradas que você vai continuar usando que estão super em alto que vão deixar você super diva e atualizada com uma imagem atualizada é muito mais fácil muito mais tranquilo é uma compra muito mais tranquila do que investir ali com medo de comprar uma peça errada que você não vai usar e jogar dinheiro foda concorda comigo você concorda comigo fica atualizando esse vídeo que eu prometo que você vai amar cada dica que eu separei para você Olá lindona eu sou a Julia Lourdes é nem de moda e criadora do método moda sem firulas foi feito para mulheres como você que também são mãe esposas empresas empresárias cuidam da própria carreira se dividem entre mil compromissos e é claro desejo e merecem se vestir de uma maneira prática e rápida todos os dias então se você quer ficar por dentro de tudo que acontece nesse universo já se inscreve agora no canal ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo novo combinado eu já vou começar falando pela bolsa mais incrível de todas na minha opinião que é a Chanel Classic ela é uma bolsa super sofisticada muito elegante e que normalmente a gente vê ela nas cores tradicionais por exemplo preto com a corrente dourada só que para a próxima estação elas estão vindo com várias cores você vai ter um arco-íris de cores à sua disposição eu já vi ela em amarelo em roxo em verde a Chanel lançou várias possibilidades de cores isso é muito legal quando uma marca muito tradicional como a Chanel investe aposta em uma tendência quer dizer que essa é uma tendência que veio para ficar essa é uma bolsa que tá ali no mercado de luxo uma peça muito cara e se você gosta desse visual dessa imagem de uma bolsa de corrente com visual mais pesado e também gosta das marcas de luxo quer investir numa marca de luxo uma outra opção é a Gucci ela é bem mais barata tem um visual um design muito parecido e uma opção mais acessível dentro desse universo do luxo e se a Gucci não é uma opção cara aqui no Brasil a gente já tem várias marcas que fazem esse design parecido inspirados na Chanel Classic com essa mesma identidade da corrente uma bolsa de cor mais pesada e são ótimas possibilidades para você tem a Schultz a Arezzo a Colt são marcas brasileiras que tem bolsas parecidas e que você pode ir lá encontrar a sua bolsa queridinha próxima tendência são as bolsas metalizadas essa tendência apareceu com força em vários desfiles são tem looks inteiros como um saio em blusa você vai até pensando que ela se limita ao prato dourado não não lindona dessa vez o metalizado aparece em várias cores desde um champanhe um branco off-white metalizado até uma variedade de cores tipo as cores do arco-íris mesmo tem rosa azul laranja são várias possibilidades de cores com esse efeito do metalizado e aí se você não assistiu o vídeo de tendências depois de você assistir de ataque no canal eu explico lá que uma das maneiras de você inserir a tendência essa tendência na sua vida é nos acessórios talvez você pode ser uma pessoa que ama um look todo metalizado ou que usasse uma peça de roupa metalizada mas nos acessórios e a bolsa é um acessório que tem um impacto muito grande no look você consegue introduzir a tendência na sua vida no seu estilo na sua imagem de uma maneira mais simplificada de uma maneira em detalhes sabe então lindona pode apostar na tendência dos metalizados para suas próximas bolsas a terceira tendência tá bombando demais e é assim muito charmosa são as bolsas vintages o que que são as bolsas vintages mercado de luxo tá ficando assim um pouco saturado porque o que que acontece o que que uma bolsa é muito caro o que que as marcas de luxo cobram muito caro por uma bolsa porque eles vendem exclusividade é como se eles vendessem um artigo exclusivo uma obra de arte com poucas peças feitas em edições limitadas ou com preço muito alto onde uma parcela muito exclusiva da população consegue comprar então as pessoas estão comprando uma verdade exclusividade um status de luxo através da exclusividade certo só que com o passar dos anos as marcas de luz foram se espalhando aqui mesmo no Rio de Janeiro alguns anos atrás não tinha grandes marcas de luxo hoje a gente já encontra além disso é possível comprar essas marcas também pela internet já tem alguns sites que você consegue comprar essas bolsas de luxo originais que eles já trazem forte aqui para o Brasil então isso popularizou de certa maneira essas bolsas e como deixar o luxo ainda mais exclusivo peças vintages que são peças antiguinhas bem cuidadas bem tratadas que se tornam um item muito mais exclusivo porque você conseguir uma bolsa de muitos anos atrás em bom estado que você possa usar hoje comprar hoje é praticamente impossível você encontrar uma outra pessoa igual a você mesmo vivendo até ao longo da sua vida é muito raro são bolsas que às vezes com o passar dos anos estragam as pessoas não cuidam tão bem ou pintam uma época estava super em alta para pintar as bolsas de luxo que você não vai usar mais deixa elas diferentes então algumas bolsas já se perderam com o tempo essas bolsas bem cuidadas com carinhas de nova estão super em alta bombando no mercado da segunda mão do second hand é uma aposta certeira também se você tem uma bolsa de luz paradinha lá no armário que você acha que ela não tá com nada a lindona sabe que ela tá com tudo que você pode usar assim muito feliz da vida porque você tá com uma dessas peças exclusivas eu tenho minha peça exclusiva que foi presente aí de uma uma sogra e sogra é de um namorado a bolsa quando ela me deu já tinha 20 anos que ela tinha eu já tô com a bolsa uns 10 anos tem uma bolsa assim que eu amo é porque eu mais uso e ela é resistente é maravilhosa e agora ela tá super em alta eu tô super feliz é uma bolsa que valorizou muito com o tempo né vou até passar mais fotinhos aqui para você ver como é que ela é então assim sabe que se você tem uma bolsa dessa você pode apostar e se você é como eu também gosta de um brechó gosta de fazer uma pesquisada uns achados incríveis essa é uma boa opção certeira que provavelmente uma bolsa que vai valorizar também com o tempo a quinta tendência são as bolsas de baguetes de couro mais durinhas estruturadas até aqui parece que não tem muita novidade né a novidade é que o ano passado para cá o estilo dessa bolsa mudou muito ano passado a gente tava com uma pegada muito comfy confortável elas pareciam uma almofadinha eram mais fofinhas as bolsas de baguetes outros modelos também mas para a próxima estação elas já voltam mais durinhas mais estruturadas a Gucci lançou a primeira bolsa queridinha baguete mais durinha da estação e aí outras marcas também começaram a fazer suas versões como a Yves Saint Laurent a Prada Versace então você pode se inspirar nesse estilo de design para comprar ou essas marcas de luz outras marcas brasileiras que tem uma tem feito um efeito parecido uma pegada parecida ou até mesmo para ir lá visitar o seu guarda-roupas e ver que bolsa com esse mesmo design que você vai poder usar no seu dia a dia uma baguete estruturadinha de couro após que tem o seu guarda-roupas a sexta tendência é o Candy Colors eu sei eu sei que eu já falei que as cores mais fortes mais saturadas estão super em alta mas o Candy Colors já tá entrando assim as marcas já estão lançando antes que a gente fique cansado das bolsas super coloridas com as cores mais vibrantes as marcas já lançam uma segunda opção tanto para quem não se identifica com aquela cor tão saturada tão vibrante como também para quem já tá cansando né também já está saturando essa tendência dessa pegada mas com cores mais intensas e é bacana observar isso que quando as marcas já começam a lançar uma outra alternativa daquela tendência pode sinalizar que aquela tendência está começando a cair pode ser que não a gente vai observar e os próximos momentos para ver o que vai acontecer pode ser que o Candy Color não pegue muito pode ser que o Candy Color cor né entre saia e as cores mais mais fortes prevaleçam continuem sendo muito consumidos e muito desejados tem que observar mas você também vai encontrar essas opções que você pode se identificar mais também não fica como uma alternativa a verdade é que as bolsas coloridas elas dão uma super valorizada no look muda muito sabe quando você se veste sempre com uma bolsa nude ou preta fica um look muito igual as bolsas coloridas acessórios coloridos de uma forma geral trazem uma identidade para o look trazem mais cor e traz uma mistura muito sua que traz a sua personalidade também eu sei eu sei que todos os vídeos aqui praticamente todos os vídeos eu falo sobre a bolsa nude como uma alternativa que combina com tudo e é verdade vale a pena ter uma bolsa nude que ela vai combinar com todas as suas roupas todas as suas estampas mas eu amo as bolsas coloridas e gosto muito de usar como uma alternativa para deixar o look mais alegre como a gente está pensando aqui no verão tem que fazer mais a cara do verão do que um look super colorido não tem né então tá aí também uma aposta certa certeira para você investir nas suas próximas bolsas aí da estação a sétima tendência são as mini bags tanto na versão clutch como também outras versões que teriam que tem alça como até a crossbody outras versões que teriam alça para apoiar nos ombros mas sendo carregadas como clutch clutch aí são aquelas bolsas que a gente anda levando na mão sabe algumas nem tem alça as outras tem e tá super em alta você levar a sua bolsa na mão como se fosse uma clutch mesmo que ela tenha corrente e a corrente fica ali caindo sobre a sua mão a alça fica aparecendo é um charme é uma maneira diferente de você carregar suas bolsas até a crossbody que é aquela que cruza o nosso corpo sabe que eu acho que é uma bolsa que dá muita praticidade a Bottega Veneta abriu as portas para essa tendência e outras marcas fizeram as suas versões também até Hermê que é uma marca super clássica aderiu essa tendência de uma bolsinha menor de uma clutch mais estruturada Fendi Chanel outras marcas para vocês também criar a sua a sua versão de mini bag e de novo dentro dessas opções de mini bag você também vai encontrar marcas nacionais que fizeram suas versões que você pode se inspirar esse design mais sofisticado do luxo para você trazer essa sensação do luxo para sua imagem é o luxo ele traz um poder traz uma elegância então se inspire nesse tipo de design para você encontrar suas versões mais acessíveis aqui cada versão dessa tem uma opção mais acessível para cada bolso também e tem duas coisas que eu adoro nessa tendência a primeira que você pode adaptar bolsas que você já tem para usar dessa forma só você ir lá no seu guarda-roupas e testar ver o que vai ficar legal que vai funcionar você pode adaptar e o segundo ponto é mesmo que você compre uma bolsa para levar dessa maneira como uma clutch eu compraria de bolsas que tem alça porque se eu cansar ou se eu precisar usar as minhas mãos eu tenho opção de colocar ela nos meus ombros eu tenho uma filha já sai com filha cachorro se eu precisar fazer alguma coisa com ela que eu preciso ter as mãos livres eu posso apoiar no meu ombro por exemplo então eu vou enxerir dessa maneira um ponto que é muito importante você pensar antes de investir em uma bolsa é que tipo de bolsa se adapta ao seu estilo de vida se uma mini bag faz sentido para você ótimo se uma maxi bag que é uma outra tendência também faz sentido para você melhor ainda eu já vou pegar o gancho aqui para falar da maxi bag a a maxi bag é aquela bolsa gigante que cabe a vida ali dentro eu tenho marcas como Louis Vuitton enfim várias marcas fizeram as suas versões a Chanel fez uma versão é com uma corda então tem versões que a gente viu nos desfiles que são parece que é impossível usar é a bolsa é quase do meu tamanho eu sou mais eu sou mignon sou magrinha então eu não me identifico muito com essa tendência do maxi bag acho que ela fica pesada fica too much para mim muito exagerado mas talvez seja uma opção para você talvez você precisa carregar muitas coisas durante o dia ou vai para academia tem que trocar de roupa talvez seja uma tendência que você se identifique o importante é você pensar assim na questão do que de fato funciona para você e se a maxi bolsa funciona para você ótimo se você é mignonzinha mais baixinho e mignon como eu eu indicaria ao invés de uma maxi bolsa muito grande uma maxi bolsa média porque ela vai ficar mais proporcional ao seu corpo sabe sua altura talvez uma bolsa muito gigante vai ficar desproporcional ao seu tamanho uma uma maxi bolsa média para grande para ter o maxi aqui ela vai ficar mais proporcional para você já uma mulher mais alta é pode usar uma maxi bolsa maior uma maxi 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 que vai ficar proporcional ao corpo dela entende a altura dela para não ficar assim uma coisa que parece que a bolsa está carregando você tem que tomar cuidado com isso é uma ótima alternativa também para viagens por exemplo uma viagem você pode colocar tudo ali dentro e você leva essas coisas que são as pertences mais importantes com você no carro o avião no avião fica mais perto uma maneira mais segura também de você levar dias o que é mais importante a próxima tendência é incrível porque ela é uma tendência muito prática bem dia a dia e que não precisa do luxo para ser usada nossas bolsas de tecido que foram feitas de uma versão mais mais bonita com design sabe aquela bolsa que a gente usa retornável de tecido então fizeram umas versões mais bonitas mais usáveis no dia a dia que dá para você usar para yoga para academia dá para você usar para fazer compras passando a floricultura sabe é uma alternativa aqui no Rio por exemplo acho bacana você levar lá para a praia para passear na Orlan uma coisa mais dia sabe mais mais informal mais casual eu acho que ela cai super bem deixa o look super estiloso atual todas as meninas já estão usando então assim uma proposta que traz uma atualização uma juventude para o seu visual para a sua imagem e que é muito acessível não tem um luxo envolvido sabe e além disso ela é incrível excelente para o planeta porque você vai acabar que você vai evitar usar sacola plástica ou vai estar sempre ali com a sua bolsa que você pode carregar tudo como se fosse uma sacola retornável ela tem essa pegada essa inspiração ela combina muito com quem gosta dessas questões ligadas à sustentabilidade ter uma pegada mais natural na sua maneira de ser na sua maneira de sentir o bacana de saber as tendências é perceber com quais delas você mais se identifica talvez você se identifique muito com uma talvez outra você fale nossa nunca usaria isso aqui ou essa aqui é impossível para mim muito cara essa aqui está super acessível amei quer usar então eu quero muito saber quais quais dessas tendências você mais amou quero que você me conte aqui nos comentários quero muito saber quais você mais amou ou quais que você nossa nem pensava usar isso nada a ver comigo me conta tudo aqui nos comentários eu adoro ler essas mensagens responder vocês então vamos compartilhar aqui nossas ideias que a gente mais gostou e deixar as outras lindonas aqui do mundo lore mais motivadas a lapidarem cada dia sua versão super diva seguindo as dicas aqui dos vídeos um beijo e eu te vejo no próximo vídeo eu te vejo no próximo vídeo e aí e aí e aí e aí